O sol nasceu, a noite se pôr Mais uma vez estou aqui, sem o teu amor Mais uma vez estou aqui, sem o teu calor Olho nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, a sua foto que você deixou Olho nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, a sua foto que você deixou Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso eu tô aqui, enchendo a cara na mesa do bar Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso eu tô aqui, esperando você chegar O sol nasceu, a noite se pôr Mais uma vez estou aqui, sem o teu amor Mais uma vez estou aqui, sem o teu calor Olho nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, a sua foto que você deixou Olho pras paredes, a sua foto que você deixou Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso eu tô aqui, enchendo a cara na mesa do bar Será se não vai, não vai mais voltar Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso eu tô aqui, afagando as mágoas na mesa do bar Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso eu tô aqui, esperando você chegar Bonde do vaqueiro É faquejada de luxo Era fim de tarde e o vento soprava E eu entrei num bar E já andei de cara com uma pessoa Que dá gosto olhar Parei numa mesa Chavei sorrindo E ela me atendeu E nos apresentamos muito simplesmente Não tomamos nada mais que uma guardente Algo meio mágico mexeu com a gente E o amor nasceu E eu Me senti o homem mais feliz do mundo Não queria mais perdê-la nem um segundo Ao saber que encontrei quem eu sempre quis Jurei Jurei Superar limites pra mantê-la minha Amar-la durante a vida todinha Ser feliz pra sempre Fazê-la feliz Passados uns dias Eu apaixonado, pronto pra casar Quando ela Quando ela me disse Quando ela me disse Que tinha um segredo Para me contar Disse que me amava E se me perdesse Estaria perdida E foi pela sorte Jogada na lama Não tinha mais como fugir desse drama Vivia na noite Fazia programa Pra ganhar a vida E eu Já não era o homem mais feliz do mundo Porque via tudo mudar no segundo Ao saber que eu amava uma meretriz Parei Sem saber se ela deveria ser minha Se a perdoaria pra vida todinha Ou se eu sem ela seria feliz Esses É vaquejada de luxo Garçom, apague essa luz Que eu quero ficar sozinho Garçom, me deixe comigo Que a mágoa que eu tenho é minha Quantos estão pelas mesas Bebendo tristeza, querendo ocultar O que se afoga no copo Renace na alma, desconta no olhar Garçom, seu telefone bater E se for pra mim Garçom, repita pra ele Que eu sou mais feliz assim Você sabe bem que é mentira Mentira noturna de bar Bar, tristonho sindicato E sócios da mesma norma Que é um refúgio barato Dos fracassados do amor Garçom, se o telefone bater E se for pra mim Garçom, repita pra ele Eu sou mais feliz Eu sou mais feliz assim Você sabe bem que é mentira Mentira noturna de bar Bar, tristonho sindicato De sócios da mesma norma Que é um refúgio barato Dos fracassados do amor Bom dia do vaqueiro Bom dia do vaqueiro É faquejada de luxo Bata, se quer me bater Será pra mim um prazer Ajoelhar-me no chão Pedindo perdão De um mal que não fiz De você só quero isto Que você saiba que existo E o mal se vem de você Me para feliz Xing, mal grande eu sou sua Pode jogar-me na rua E coitadinho daquele Que se intrometer Eu pobre zero repito Você é meu infinito Ajoel que eu vai cantarei Parabéns pra você Chique, mal grande eu sou sua Pode jogar-me na rua E coitadinho daquele E coitadinho daquele Que se intrometer Eu pobre zero repito Você é meu infinito Ajoel que eu vai cantarei Parabéns pra você Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Noite clara, lua cheia Pelo céu brinca e flutua Eu na minha solidão Assistindo aqui da rua Quem teve amor Quem teve amor tem saudade Quem não teve não conhece Manda um coração no peito Grita e diz que não esquece Em um bar faço parada Pra molhar essa tristeza E parece ver seus olhos Na espuma da cerveja Agora virei o jogo Me livrei dessa bandida Que eu um dia até pensei Se o amor da minha vir Me envolvia com seu corpo De serpente perigosa No seu beijo eu bebia Uma paixão venenosa Me rendia aos seus caprichos E em mais nada pensava A cada dia mais preso Ainda mais eu gostar E com dose de magia Ela agia sorrateira Então me tornei fantoche Dessa linda feiticeira Eu queria tomar mais Mas o garçom me falou Meu amigo não desisto Vá procurar seu amor Eu ouvi os seus conselhos Fecha a conta companheiro Ou eu acabo com isso Ou acabo o meu dinheiro Tentei lhe mandar mensagem Mas ela me bloqueou Fui então na casa dela E a esperança acabou Já não estava sozinha Tinha alguém no meu lugar Com a cabeça enxada Voltei chorando pro bar Seu garçom rotei Não adiantou Procura amor E não encontrar Deixa eu chorar Homem também chora Eu só vou embora Quando o bar fechar Deixa eu chorar Homem também chora Eu só vou embora Quando o bar fechar Quando o bar fechar Eu não tenho Tipo vaqueiro, é vaquejado de luxo Quando eu te conheci, com amor desiludida Fiz tudo e consegui da vida a tua vida Dois meses de aventura, o nosso amor viveu Dois meses de ternura, beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz é de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É tão grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz é de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É tão grande o teu engano Pois olha nos meus versos não Vê que não estou chorando Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É tão grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Bonde do vaqueiro Quando eu era menino Tanta ilusão Tantos sonhos lindos Em meu coração Aí uma cigana Leu a minha mão Viu em meu caminho Tanta solidão Viu uma mulher Viu minha paixão Viu uma caneta Um caderno e um violão Viu muita bebida Muita perdição Me viu embriagado E caindo no chão Que cigana Eu sou aquele menino Antes tudo era emoção Hoje tô sofrendo Tô chorando Eu me sinto tão sozinho No meio da multidão Cigana que traçou o meu destino Hoje tudo aqui é traição Linda Já não sei mais o que faço Eu perdi o meu espaço Me sinto perder o chão Quando eu era menino Tanta ilusão Tantos sonhos lindos Em meu coração Aí uma cigana Leu a minha mão Viu em meu caminho Tanta solidão Viu uma mulher Viu minha paixão Viu uma caneta Um caderno e um violão Viu muita bebida Muita perdição Me viu embriagado E caindo no chão Cigana por favor Volte correndo Volte Venha ler a minha mão Preciso saber Quanto tempo ainda Vou sofrer por essa vida Num mundo de solidão Cigana Eu também ando bastante Não encontrei a minha paixão Por isso que eu canto Bebo e choro Cigana Eu te imploro Venha ler a minha mão Cigana Por favor Volte correndo Volte Venha ler a minha mão Preciso saber Quanto tempo ainda Vou sofrer por essa vida Num mundo de solidão Cigana Eu também ando bastante Não encontrei a minha paixão Por isso que eu canto Bebo e choro Cigana Eu te imploro Venha ler a minha mão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Curte som Praia e o mar Só me faz lembrar Dos nossos beijos Entre os lençóis Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bebo e escol Me faz lembrar Carol A lua e o mar O pôr do sol Saudade da Carol Oh Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Oh Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Curte som Praia e o mar Só me faz lembrar Os nossos beijos Entre os lençóis Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bebo e escol Me faz lembrar Carol A lua e o mar A lua e o mar O pôr do sol Saudade da Carol Saudade da Carol Saudade da Carol Oh Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Oh Carol Oh Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar É vaquejado É vaquejada de luxo Meu amor Meu amor me mala Pra que essa mala Em cima do sofá Eu nasci pra te amar Você arrumada Toda perfumada Você vai viajar Onde você pensa que vai Do meu coração se não sai Perdão Não vire as costas Pra mim Eu conto Tintim por Tintim Calma, calma, calma Que eu vou te explicar Calma, calma Que não tem explicação Ela trabalhou comigo Na mesma sessão A carne é fraca E eu caí na tentação Calma, calma, calma Calma, calma Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Cê sabe como é Cê sabe como é Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Meu amor me mala Pra que essa mala Em cima do sofá Você arrumada Você arrumada Toda perfumada Cê vai viajar Onde você pensa que vai Do meu coração se não sai Perdão Não vire as costas Não vire as costas Pra mim Eu conto Tintim por Tintim Calma, calma, calma Que eu vou te explicar Calma, calma Que não tem explicação Ela trabalhou Ela trabalhou comigo Na mesma sessão A carne é fraca E eu caí na tentação Calma, calma, calma Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Cê sabe como é Cê sabe como é Cê sabe como é Calma, calma, calma Calma, calma Que eu vou te explicar Calma, calma Que não tem explicação Ela trabalhou comigo Na mesma sessão A carne é fraca E eu caí na tentação Calma, calma, calma Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Cê sabe como é Cê sabe como é Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Parece que eu estou pirando A razão vive sorrindo Minha emoção chorando E do nada o coração dispara A boca toma um susto Ao ver os olhos falando Na minha mente você aparece e some Na tela do meu celular Só aparece o seu nome Se isso não é amor O amor mudou de nome Me pego namorando sua foto No papel parede do meu celular O vento O vento de pirraça Traz teu cheiro E a saudade só faz aumentar Minha cabeça Minha cabeça tá tocando uma canção Que fala de nós dois E a letra tem tudo a ver Meu lado Meu lado A Pede pra eu te amar Meu lado B Pede pra eu te esquecer Pede pra eu te esquecer Do nada o coração dispara A boca A boca toma um susto Ao ver os olhos falando Na minha mente você aparece e some Na tela do meu celular Só aparece o seu nome E se isso não é amor O amor mudou de nome Me pego namorando sua foto No papel parede do meu celular O vento de pirraça Traz teu cheiro E a saudade só faz aumentar Minha cabeça tá tocando uma canção Que fala de nós dois E a letra tem tudo a ver Meu lado A Pede pra eu te amar Meu lado B Pede pra eu te esquecer A tua研ária Pede pra eu te esquecer Ai te esquecer Eu te esquecer Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti